O governo federal anunciou diversas medidas que irão deixar o preço dos combustíveis mais caros. As medidas do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que aumenta o imposto do Programa de Integração Social, PIS, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, Confins, farão com que o preço da gasolina e do DISE aumentem. Seu João, mais uma vez a gasolina será reajustada, cerca de 8%. Vai chegar a R$ 3,29 em alguns postos de presidentes. O que você acha disso? Não está bom, não. Nós estamos pegados. Principalmente o senhor que trabalha com lotação. Aí fica ruim, não sobra passagem nem nada. Aí fica todo jeito, fica complicado para nós. Nesse caso o senhor vai ser obrigado também a repassar esse aumento para os passagens? Tem que ser. Se não for, nós estamos pegados aqui. Nós precisamos trabalhar e do jeito que está indo, o pôr cada vez mais. A estimativa é que o preço da gasolina deva aumentar até 8%. Já o diesel deverá ficar R$ 0,15 mais caro. Eu acho que é um exagero para a população maranhense porque em termos de serviço aqui está muito precário. Então eu queria que o governo fizesse uma média de combustível mais baixa porque ia facilitar o preço para todos nós. Em menos de três meses, essa é a segunda vez que a gasolina sofre aumento. O acréscimo de 8% faz com que o preço do combustível chegue até a R$ 3,29 em alguns postos de presidente Dutra. É um absurdo. Já é caro. Não pode ter nem doce de transporte. Mas a vez quem paga quanto é a gente? Isso. Mas a gente está mais enrolado só dando dinheiro para o governo agora, né? Cada dia que passa vai ficar mais difícil abastecer a moto. Demais. Demais. O aumento no diesel também poderá causar um acréscimo na conta de luz, já que o combustível é usado por termoelétricas que deverão recalcular o valor da distribuição de energia. O acréscimo de custos possivelmente será repassado aos consumidores até o final de fevereiro. Rapaz, já é complicado. O cara já está caro. Aumentar mais um pouquinho fica mais complicado para a gente, né? Tem que precisar do diesel para estar rodando direto. Aí eu acho que fica complicado depois se aumenta. Cada vez mais vai ser menos gasolina que vai ser colocado. Menos gasolina e mais dinheiro do bolso, né? A opção agora é andar de pé, será? Bicicleta. Comprar bicicleta agora eu vou andar. É o jeito, né? O carro está complicado. Comprar bicicleta agora eu vou andar.